Muito bom dia, galera aí do quarto ano, tudo bem? Bom, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estão bem e que Deus nos abençoe, amém, né? Vamos começar aí a nossa aula de religião. Pessoal, primeiro a gente vai iniciar aí com uma meditação, que a tia já colocou o link aí no vídeo, no grupo de vocês, desculpa, né? E vamos dar andamento aí a nossa aula e hoje nós vamos retomar a leitura bíblica, as análises bíblicas, como nós já estávamos fazendo em aula, tá? Só agora um aviso, nós escolhemos a Bíblia para trabalhar com as crianças, mas não é de uma forma alienatória, nem puxando a sardinha para nenhuma religião, né? Nós discutimos o texto bíblico, associamos com as virtudes e todo espaço que fala de Deus é bem-vindo, né? Mas fiquem tranquilos, senhores pais, que não tem apelação religiosa de forma alguma para nenhum tipo de religião, certo? Sem mais delongas, nós vamos adentrar hoje, vamos conhecer um cara bem interessante. Nós vamos falar hoje de Abrão, que depois se torna Abraão, tá? E aí, esse Abrão, quando ele escutou a voz de Deus pela primeira vez, ele tinha setenta e cinco anos. Sabe como ele escutou? Deus falou assim para ele, sai da tua casa, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Detalhe, ele tinha que sair da casa dele, deixar os parentes dele e ir para uma terra que ele nem sabia onde era, porque Deus não falou, aonde era essa terra, ele falou, sai aqui eu te mostrarei, segue o fluxo. Por isso que Abrão, e depois ele se tornar Abrão, ele tem um título de pai da fé, porque ele teve uma coragem, teve um desprendimento de sair da casa dele e ir para um local diferente, não é? E aí, hoje também, nós vamos falar um pouquinho também de Davi, vamos falar dos dois, tá? E vamos falar do quesito coragem, do quesito ouvir, do quesito... Enfim, muitas coisas hoje vão aparecer aqui na nossa aula, tá certo? Bora, ó. Peguem aí a Bíblia de vocês. Pegaram? Muito bem. Nós vamos abrir, é lá em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, né? Aí vocês vão colocar no capítulo 12, lembra que o capítulo é um número bem grandão, tá? Capítulo 12, versículo 1, logo no início, certo? E aí a gente vai fazer a leitura aí. Reparem bem, tá? Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei a todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, quando o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Então vamos lá. Vamos parar aí um minutinho. Como eu falei para vocês, ele tinha 75 anos, né? Ele não tinha filhos. Até então a esposa dele, Sarai, que era antes, né? De Deus fazer uma aliança com Deus, que depois que ela se tornou Sara, não podia ter filhos. E ele saiu com a família dele. A única coisa que ele levou foi um sobrinho, Ló, o qual ele tinha adoração. Mas como ele não tinha filhos, né? Então Ló, ele ocupou esse espaço na vida de Abraão. Só que lá na frente, eu só vou resumir aqui um pouquinho, mas depois vocês vão fazer a leitura em casa. O rebanho de Ló, o rebanho de Abraão era muito grande. Eles tinham muitos funcionários, muitos escravos e eles acabavam brigando toda hora. Então Abraão, ele resolveu que, tanto Abraão como Ló, resolveram que os dois tinham que se separar. E aí na hora da escolha, Abraão deixou ele seguir. Falou assim, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para as campinas, eu vou para o deserto. E como Ló tinha um rebanho bem grande de ovelhas e tudo mais, ele falou assim, não, eu vou para as campinas. Mas que o deserto o quê, né? Ele escolheu o pasto verdejante e foi. Enquanto Abraão foi para o deserto. Mas lá no deserto, Deus falou com ele de novo. E foi aí que a história de Abraão mudou totalmente. Abraão, ele, como eu falei para vocês no início, ele tinha um sonho, um sonho de ser pai. E esse sonho só pôde ser realizado aos 99 anos de idade. Então, repara bem aí a distância do tempo. Quando Deus falou com ele a primeira vez, ele tinha 75 anos. Quando Deus respondeu o desejo do coração de Abraão, ele tinha 99 anos. Então, aqui a gente já tem uma reflexão sobre o tempo. O tempo não é de acordo com o nosso tempo, mas é de acordo com o tempo divino. E de repente, o que você tanto anseia agora, não é para agora. É para lá, para frente. É para quando, né? Deus quiser. E Abraão, ele nunca reclamou. Nunca reclamou. Ele passou 25 anos confiando apenas numa promessa. Ele não viu Deus na frente dele. Ele só escutava a voz. Então, se você fosse colocar isso hoje no mundo real, ia me chamar de doido. É como se eu escutasse agora uma voz. Ficou assim, Angela, saia de bom conselho e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não iria. Não é? Não estou doida? Então, Abraão, ele teve esse título de pai da fé porque ele creu e ele confiou 25 anos que Deus iria responder. Além de tudo, Abraão depois salva a Ló. Porque Ló se dá muito mal depois com as escolhas dele, que a gente vai ver isso já na próxima aula. Mas a primeira coisa que a gente aprende com Abraão é o aprender a ouvir. Lembra que a Tia Tânia sempre diz pra gente o seguinte? Que nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Temos dois ouvidos para ouvir mais. Dois olhos para ver mais. E uma boca só porque é para falar menos, né? E aí a diferença de ouvir. Lá na frente, quando a gente entrar nas parábolas de Jesus, a gente vai entender que ele fala assim, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está querendo dizer? Que tem gente que entra aqui e sai aqui. Mas, quando ele diz ouça, é que quando entra aqui e vai para o coração. Quando entra no coração, é aí que faz a diferença, né? Em contrapartida, eu vou falar também um pouquinho. Então, aí ó, de Abraão a gente aprende um pouco sobre fé, acreditar, sobre ouvir e sobre paciência. Porque meu amigo e minha amiga, esperar 25 anos para o seu sonho ser realizado, não são 25 dias, não são 25 minutos, não são 25 segundos, são 25 anos. Sabe quantos dias tem cada ano? 365 dias. Se não for ano bisseço. Se for ano bisseço, tem 366. Então, você imagina, né? Somando tudo isso aí durante 25 anos, quantos dias não dá? Uma continha aí para vocês fazerem, né? Então, ele creu, ele creu, ele creu, ele creu. Até aí, tudo bem. Então, recapitulando, com Abraão nós aprendemos a ter paciência, fé, visão de futuro e acreditar sem duvidar, não é? Muito bem. Era aí que eu vou trazer alguns personagens para a gente hoje também. Hoje nós vamos conhecer Golias, Davi, Saúl e a ovelhinha de Davi, que representa as ovelhas que ele cuidava do pai, que ele pastoreava, né? Então, vamos lá. Davi, ele era um caçulinha dos sete irmãos que ele tinha. E Saúl era até então rei de Israel, super importante. Só que, uma vez, Deus deu uma ordem direta para Saúl e Saúl não obedeceu. E eu acho que eu já comentei isso com vocês. E Deus ficou muito triste com Saúl e queria um novo rei para Israel. Só que Davi tinha que ser preparado para isso. Então, o profeta Samuel chegou para ungir Davi como rei. Só que era um menino, né? E ele teve que aprender muitas coisas, ele passou por muitas coisas. Davi, como eu falei para você já, é um homem que a gente tem que aprender a ter o coração que ele tinha, né? A visão que ele tinha de Deus que era maravilhosa, né? E o que a gente vai aprender aqui com Davi? Certa vez, apareceu um gigante. Lá na porta dos portões da cidade de Israel. E ficava gritando aí. Aê, seus bolamuxas, quem vai vir aqui lutar comigo? Ficou gritado, falava besteira, olha, xingava tudo. Mas como ele era um gigante, altamente treinado, altamente reconhecido. Golias era um homem de guerra. Não pense que era qualquer homem de guerra, não. Todos os exércitos, para um exército ter medo dele, ele era o cara, tá? Golias era o cara. Mas Davi, numa dessas, foi levar o almoço do irmão que era soldado. E escutou Golias gritando lá nos portões da cidade. Davi ficou indignado. Como pode um pastelão desse ficar falando besteira contra o exército do Deus de Israel? Peraí, vocês estão doidos, né? Bora lá resolver essa parada. E aí, Davi resolveu lutar contra Golias. Minha gente, colocaram armadura em Davi, ele não cabia nem na armadura. Pesava mais que ele. Sabe o que ele levou para lutar com Golias? Algumas pedrinhas e o estilingue, que é o que vocês chamam de peteca, né? Chegando na hora da batalha, Golias ria de Davi. E Golias disse que ia pegar ele, cortar a cabeça de Davi e dar para os urubus comer. Só que Davi falou assim para ele, olha, você vem aí, tudo bem, você pode vir contra mim com espada, lança, o que você quiser. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi pegou uma pedra, colocou no estilingue e acertou bem na cabeça do gigante. E sabe o que aconteceu? O gigante morreu. Verdade, morreu. Ele derrotou o exército filisteu apenas com uma pedra. Mas por que ele derrotou o gigante apenas com uma pedra? Porque Davi não teve medo, ele também confiou em Deus. Então, tanto Abraão como Davi, eles façam para a gente a lição de confiar, confiar, confiar que vai melhorar. Confiar que vai passar, confiar que Deus está vendo tudo e que Ele pode tudo, né? Então, Davi, ele confiou, confiou e ele foi lutar com um gigante. Ele era um menino pastor de ovelhas, ele não tinha treinamento de guerra, ele não tinha absolutamente nada. Aos olhos humanos, Davi já era um finado, né? Para lutar com um gigante tão altamente treinado. Mas não, né? Ele confiou e venceu, venceu. E assim como Abraão também conseguiu, depois de 25 anos, ter seu lindo filho Isaac nos braços, né? Então, além da gente pensar aí que a Deus, Ele gosta quando a gente acredita nele de fato, de verdade. Quando não é só de boca, quando é de coração. E quando a gente mostra que é de coração é quando a gente não duvida. E aquele pensamento fala assim, ai, será? Ixi, lascou. Quando entra esse será, já era. Ou é, ou não é. Ou você acredita, ou você não acredita. Nesse tempo aqui, nessa hora, Davi não podia pensar. Será que vai dar certo? Se ele pensasse, será que vai dar certo? Ele realmente ia virar comidinha de corvo, né? De urubum. Mas ele acreditou. Então é isso que a gente precisa agora, nesses momentos difíceis. Acreditar e continuar perseverando na nossa fé, né? Então, a atividade de hoje é... Na alma passada, a Tia Mousa Angela pediu pra vocês continuarem escrevendo aí o caderninho. Eu quero as fotos dos caderninhos, tá? No meu privado, tá? Quero hoje uma atividade no caderninho de vocês de religião, que eu vou explicar direitinho lá no nosso grupo de estudos, tá bom? Que o tempo aqui tá estoiando já do meu vídeo. Eu gosto muito de falar. E aí, só recapitulando o que nós aprendemos hoje com esse vídeo. Com esse vídeo, com a história de Abraão e de Davi. Confiança, paciência, determinação e força, né? Porque os problemas vêm. Eles não vão deixar de vir, eles não vão deixar de aparecer. Mas depende de como você olha esse gigante, né? Se você vai com, em nome de Deus, os exércitos, é certeza de você vencer. Se você for com o será, aí só lamento. A gente precisa ver oportunidade, mesmo nos momentos difíceis. A gente precisa acreditar que os dias melhores virão, mesmo nos momentos difíceis. A gente precisa sorrir pra vida. Porque tem muita gente aí perdendo a vida e gostaríamos de ter os minutos que nós temos ainda. De respiração, de viver, né? Então, meus amores, até daqui a pouco lá no nosso grupo de estudos. E nós vamos unir esses dois personagens bíblicos hoje na nossa aula e nas nossas atividades, ok? Beijo. Eu vou explicar a lição lá, porque temos adiantados que gostam de ver o vídeo antes, né? Aí depois quando chega na hora da atividade, eu já fiz, não, não já fiz nada. Vai esperar todo mundo fazer pra começar igual, tá certo? Beijo.